BR497, entre as cidades de Uberlândia, sentido Prata, altura do quilômetro 41, logo após a ponte do Rio Panga. O rapaz conduzia sozinho esse veículo aqui, acabou perdendo o controle e bateu a saída de pista. Olha a violência da batida. O bombeiro já esteve aqui no local e ele fez o resgate. Ele partia rumo à cidade de Frutal, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. Olha a situação do veículo. Segundo o condutor, trafegava sentido Uberlândia Prata e no KM41 ele perdeu o controle direcional do veículo, vindo a capotar várias vezes. O corpo do bombeiro pegou ele, socorreu ele até o ai do bairro Planalto. Está com uns ferimentos leves. Sargento, agora ele estava sozinho no veículo, é isso? Sozinho, se encontrava sozinho no veículo. E no acidente não havia nenhum outro veículo envolvido? Não, não. Não houve outro veículo. Apenas este veículo que capotou. A gente mostra aqui os equipamentos do rapaz, mas segundo informações ele trabalha na regulagem de balanças, essas balanças que fazem a medição das cargas dos veículos. A placa da cidade de Embu é um veículo alugado, que ficou realmente bastante danificado.